O caso Arthur Berletti, fantástico episódio que aconteceu no dia 25 de maio de 1958. Em Sarandi, município gaúcho que tem uma invejável posição geográfica, pois localiza-se ao norte do estado do Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai, às margens da BR-386, a chamada Rodovia da Produção. Naquele anoitecer de maio do final da década de 50, essa vivência do tratorista da prefeitura de Sarandi originou um manuscrito que se transformou no livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade. Nele, Arthur Berletti conta. Artur Berletti não está mais no mundo físico. O livro dele está com edições esgotadas, mas a extraordinária viagem sempre é comentada entre as pessoas. Estudada por ufólogos, virou documentário de televisão e entrevistas em emissoras de rádio. Nunca ficou no esquecimento. Ele conta ter acordado no planeta Acarte, distante a aproximadamente 65 milhões de quilômetros do nosso planeta. A viagem durou cerca de 38 horas. A partir daí, até o seu retorno à Terra, se passaram 11 dias. Arthur ficou a maior parte do tempo numa cidade com quase 90 milhões de habitantes. Segundo seus relatos, os acartianos possuem um tipo físico muito semelhante ao dos humanos. Um acartiano de nome Acork serviu de anfitrião e guia para Arthur durante todo o tempo da viagem. Arthur teve contato direto com tecnologias e avanços nas áreas social, econômica e política, que, segundo ele mesmo, equivaleria a séculos de evolução, se comparados ao que se vivia na Terra naquele ano de 1958. Vale lembrar que, oficialmente, a primeira viagem espacial do homem foi à Lua, satélite terrestre, no ano de 1969. Segundo o diretor do Museu de Ufologia de Itaara, professor Hernan Mostajo, que apresentamos no programa anterior, nos manuscritos de Arthur Berlet, no final dos anos 50, ele menciona que, durante a viagem interplanetária, teve a oportunidade de visualizar a Terra com sua cor azul. E nós só tomamos conhecimento científico desse fato no dia 12 de abril de 1961, quando o cosmonauta soviético Yuri Gagarin sobrevoou pela primeira vez a órbita terrestre. Também temos aqui no Rio Grande do Sul a história de um tratorista, o senhor Arthur Berlet, que, no ano de 1958, diz ele, ter vivido uma experiência inusitada, visitado o planeta Carte, e por lá ele permaneceu por oito dias. O detalhe dessa história do senhor Arthur Berlet é tão curioso, que naquela época, em 1958, ele, inclusive, escreveu esse relato curioso e muito especulativo, em 422 páginas a lápis, a qual esse documento histórico encontra-se no Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência. Ele falava que, nesse planeta que ele visitou, toda a energia desse planeta vinha a partir da energia da estrela do planeta. Ele falava que, nesse planeta que ele esteve, as pessoas se comunicavam através de um vidro liso na parede, o que hoje nós conhecemos como uma videoconferência. Ele falava que os veículos funcionavam de forma não de roda, mas sim, eles andavam, voavam pelos céus do planeta, também funcionando com a energia solar. Ele contou muitas curiosidades, muitas maravilhas, que naquela época, nós nem tínhamos conhecimento. Basta lembrar que, em 1958, o ser humano recém estava despertando para a astrobiologia, inclusive, estava recém conhecendo a existência de outras galáxias. Também é bom lembrar que o senhor Arthur Berlet falava dos Multiplicação de Mundos, a qual o Acorque, o extraterrestre, que foi mentor dele lá no planeta Carte, falava para ele que existiam muitos planetas habitados por outras civilizações. Tanto é que, cientificamente falando agora, desde 1992, nós começamos a entender os chamados planetas extrasolares. A especulação é grande. Não desmerecendo este caso relatado e outros tão famosos e documentados de abdução, não podemos desconsiderar outras hipóteses que a ciência já estuda. Primeiro, um alto grau de manipulação dessas pessoas, seja por pesquisadores, psicólogos regressionistas, podendo induzir essa experiência ainda mais se a pessoa lê, participa de congressos e acredita nesse tema. Ou seja, ela já tem um conteúdo e imagens mentais criadas por ela mesma. E assim, em uma hipnose sem um bom profissional sobre o tema, será facilmente induzida e estimulada a aumentar esse conteúdo. Segundo, muitos abduzidos, ao relatar essa experiência, cientistas usando aparelhos de ressonância cerebral, notaram que existe uma zona no cérebro e ela é ativada durante o relato da experiência. E pasmem, essa é a mesma área ativada em alguns pacientes durante um surto esquizofrênico. Terceiro, poderiam ser experiências militares criando cenários relacionados a ETs para encobrir experiências reais? Quarto, muitas pessoas sofrem abusos e como defesa desenvolvem e criam histórias fantásticas que as afastam da realidade do ocorrido. Quinto, o mais interessante, a síndrome do contatado. A pessoa teve uma experiência e depois fica um grande vazio e ela preenche essa experiência com informações ou ela dá uma continuidade nas abduções, pois a experiência foi tão impactante para ela que ela não consegue mais viver com aquele vazio ou trauma posterior. Então pense bem, pessoal, a pessoa tem uma abdução. Ela tem isso como um fato fantástico na vida dela e ela não sofre mais abduções. Muitas pessoas desenvolvem essa síndrome do contatado criando novas experiências fictícias para voltar a preencher o seu vazio ou para ter audiência em congressos de ufologia, para ser entrevistada por canais de TV e para dar audiência e manter a atenção sobre si, pois a primeira experiência trouxe tanta atenção sobre ela que ela precisa continuar com isso. Pense nisso. Outro fato interessante, resumindo tudo isso, é que a maioria das abduções são tão negativas e traumáticas que é evidente não ser algo bom, onde devido às experiências cirúrgicas e de implante que muitos abduzidos são submetidos, o mais provável é que estão tentando resolver um problema genético deles, se caso existam esses ETs. E não nosso, em alguns casos provavelmente verdadeiros. E se são inteligentes, com sabedoria e amor, por que geram tanto trauma, tanta dor nas pessoas abduzidas? Não seria mais fácil explicar ao abduzido o motivo e também não lhe causar dor? Pense nisso. A primeira edição brasileira de Os Discos Voadores, em 1967, editada pela Portinho Cavalcante, do Rio de Janeiro, teve mil exemplares. A introdução de quatro páginas no livro foi assinada por Jorge Ernesto Macedo Geisel, membro de um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro. Ele ressalta no texto as limitações de Arthur Berletti para escrever a narrativa em 14 cadernos escolares, já que o tratorista obtinha apenas o primeiro ano do primário. Porém, sua espontaneidade é flagrante, suas impressões claras e precisas, as motivações psicológicas naturais e sem retoques. Ao leitor, há mais de 50 anos, Berletti faz uma advertência inicial de que o gênero humano na Terra estaria retrocedendo a tal ponto que, se nos apercebermos, estamos abaixo dos primitivos habitantes das cavernas, que, ao contrário de nós, já lutavam contra todas as adversidades para preservar as suas vidas, as quais davam o devido valor, enquanto nós fazemos tudo para destruir as nossas. Os discos voadores da Utopia Realidade foi traduzido e editado em alemão em setembro de 1972 pela editora Wendla Verlag de Wiesbaden, na Alemanha, com 10 mil exemplares. Traduzido e editado em finlandês, por Gosta Malm, com 10 mil exemplares, em 1973. Segunda edição em português, com 3 mil exemplares, editada pela editora e gráfica A Região, de Sarandí, em maio de 1978. Traduzido para o inglês e editado em Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, por Wendell Stevens, com 11 mil exemplares, em 1989. No planeta Akkart, Arthur Berlete relatou ter conhecido aparelhos semelhantes ao videofone, que nós só viemos a conhecer no século XXI. No manuscrito, ele descreve uma espécie de vidro em que aparecia o rosto e a voz, sendo que o guia akkartiano informou que aquele meio de comunicação era comum no planeta Akkart. Berlete também descreveu que as naves no planeta funcionavam movidas à energia solar. Arthur também desenhou a estrutura dos prédios em Akkart, com suas marquises do lado de fora dos apartamentos, onde as naves pousavam, deixando os moradores. Um fato interessante que o gaúcho de Sarandí narrou no livro, dos muitos que ainda não foram esclarecidos, se destaca um que o meio científico comprovou, levando a público em 18 de maio de 2003, quando a NASA fotografou o planeta Terra com uma sonda no planeta Marte. A imagem mostrou o centro-sul-americano, o Golfo do México e a América do Norte. Isso, esse detalhe, Arthur Berlete já tinha narrado em 1958, quando visualizou, através de um funil, como ele descreveu, no momento em que Akkork, o guia, apontou o telescópio akkartiano para o nosso planeta Terra. No livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, na parte Aspectos do Espaço, Arthur Berlete descreve como ele viu o nosso planeta do ponto de vista de dentro do disco voador, já quando regressava à Terra. Curiosamente, ao perguntar para o seu acompanhante akkartiano sobre o sistema de propulsão das naves, Arthur Berlete foi informado de que no espaço as naves são movidas ou atraídas pelas ondas magnéticas emitidas pelos próprios planetas e por nós mesmos. Como o próprio Berlete diz, sobre esse sistema de locomoção usado por eles no espaço, eu teria uma infinidade de explicações a dar. Mas é inteiramente impossível, não porque eu não tenha entendido as explicações, mas porque creio que até alguém aqui da Terra vir a ler este meu relato, talvez ainda esteja enterrado no mundo dos mistérios deste tipo de locomoção usado no espaço. Ele nos conta, porém, vários detalhes da nave. Disse ele, por exemplo, que a corte lhe explicou como funcionava tudo aquilo. Quando nós saímos, ele me mostrou uma chapa quadrada na cúpula da nave, com um metro de comprimento e 80 centímetros mais ou menos de altura, parecida a uma torre. A corte, seu Cicerone akkartiano, lhe disse que debaixo daquela chapa havia outra que, com os olhos nus, Berlete não conseguia ver, porque tem um brilho muito forte e esse brilho cega uma pessoa instantaneamente. Sobre a função da chapa, a cork informou que ela, por si só, não tem utilidade alguma. Porém, quando ligados os motores que há dentro da nave, eles produzem uma espécie de vibração e é essa vibração que produz as ondas magnéticas, iguais às emitidas pelos planetas. Consequentemente, o bloco menor é atraído pelo maior, neste caso, a nave pelo planeta. Os akkartianos conseguiram abolir o dinheiro, sendo que todos trabalham e participam coletivamente dos ganhos. É um governo único e com uma religião única. Após 11 dias, Arthur Berlete foi devolvido ao planeta Terra, sendo deixado bem perto do local da abdução. Em casa, ele ficou isolado em seu quarto durante dias, até que resolveu narrar a sua experiência aos seus familiares e, começando a escrever de próprio punho, as 422 páginas, que se tornaram a primeira edição do livro publicado em 1967. Arturo Berlete faleceu aos 64 anos de idade, no ano de 1995, em Sarandí. Em solenidade no ano de 2020, que contou com a presença da família Berlete, foi apresentado o projeto de um monumento para homenagear ao abduzido sarandiense, a ser instalado em um dos pontos mais altos da Praça da Cidadania. O projeto arquitetônico que foi pensado para representar um disco voador tem 15 metros de comprimento e 5 metros de altura e conta com um trabalho especial de iluminação para compor e causar o efeito de um disco voador. Pensemos que, quando em nossa confissão de fé nós testemunhamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não devemos imaginar um Deus pequeno ou só limitado ao nosso mundo. precisamos ampliar a visão, pois é hora de descobrirmos realmente que o universo vai muito além daquilo que nós imaginamos. Realidades ocultas, o inusitado, o misterioso, a desconstrução dos fatos, nos acompanhe pelas plataformas digitais da Bit.com.tv todas as sextas-feiras, às 21 horas. Compartilhe e deixe o seu comentário. e deixe o seu comentário.